Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não me agrada estar na tribuna para falar da morte precoce, prematura, de um grande talento brasileiro, Rodolfo Fernandes, era diretor de redação do jornal O Globo, foi há muitos anos atrás repórter aqui em Brasília e fez uma trajetória por diversos grandes jornais. Se notabilizou pelo amor à verdade e há dois anos atrás, pouco mais de dois anos, teve um diagnóstico de uma doença progressiva, cuja sigla é ela, e que a pessoa vai perdendo os movimentos, embora a cabeça permaneça absolutamente lúcida. E assim o Rodolfo continuou tendo consciência da morte que se aproximava, parece que se revigorou, parece que ganhou uma outra vida até e com muita força continuou dirigindo o jornal, até o momento em que só conseguia mexer no computador com os olhos, por uma tecnologia muito própria. Trabalhou até quinta-feira, morreu no sábado, nessas circunstâncias. Então ele nos deixou um convívio formidável, a história de um convívio, e também nos deixou um exemplo, um exemplo de como nós temos que lutar, como nós temos que nos resignar diante do destino, daquilo que a vida nos reserva, sem nos abatermos, que foi o que se passou com ele, ele não se abateu em nenhum momento. E parece até que na última semana de vida, entendeu que havia chegado a sua hora. E ele trocava e-mails com essa tecnologia de mexer com os olhos no computador. E na última semana ele intensificou essas mensagens, perguntando pela família, perguntando pelos nossos filhos. Parecia uma despedida. Deixou saudades e um exemplo. Obrigado. Obrigado.